Oi gente, tudo bom com vocês? Mais uma receita de economia aqui para o nosso canal. Eu vou começar mostrando aqui para vocês, ó, o nosso primeiro ingrediente é o açúcar, tá? Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar, tá? Uma colher de sopa bem cheia, tá bom gente? E aqui, ó, nesse recipiente que vocês estão vendo, eu tenho um litro e meio de água natural da torneira, tá bom? Um litro e meio, tá certo gente? E aí, ó, eu vou mexer o açúcar aqui nessa água. Ah, Déia, por que você está adicionando açúcar nessa água? Gente, o açúcar, ele é maravilhoso para dar brilho nas panelas e também ele cria aquela glicerina, né? Para estar protegendo as nossas mãos, tá? Para as suas mãos não ficarem ressecadas, não ficarem ásparas, enfim gente, tá? O açúcar contém benefícios maravilhosos para a nossa pele, tá? E aí, ó, eu vou mexer aqui bastante até o açúcar, né, sumir mais aqui nessa água, tá bom? E agora, gente, eu vou adicionar, ó, uma colher de sopa de sal, tá? Uma colher de sopa bem cheia. O sal você vai adicionando aos poucos e vai mexendo, tá gente? Déia, por que você está adicionando o sal? Gente, o sal, ele conserva a nossa receita, né, para você estar armazenando aí e usar vários dias, né, para ela não estragar. E também o sal, gente, ele tira gordura e ele também ajuda a limpar as louças. Vocês sabiam disso? Para quem já assistiu o vídeo aqui no canal, eu usando detergente com sal para tirar gordura de panela. Quem já viu vídeos aqui, aí pelo YouTube, sabe que o sal também é maravilhoso para tirar gordura. E além disso, ele também ajuda a engrossar a receita, né, qualquer receita que você usar ele, ele também ajuda a dar essa consistência à nossa receita, tá? Que é engrossar, tá bom? O sal contém todos esses benefícios e muito mais. Só estou falando os principais aqui para vocês, tá bom? E aí, ó, você vai adicionando aos pouquinhos e vai mexendo, tá? Mexe bastante. Agora que eu já mexi bastante o sal aqui nessa água junto com o açúcar, eu vou adicionar, ó, um detergente neutro, tá? Esse aqui, ó, ele é anti-odor neutro, tá, gente? Rende muito, tá, gente? Esse detergente. Eu amo fazer multiplicação com ele, porque ele rende mesmo e não perde a qualidade, tá, gente? Eu já gravei aqui no canal, multiplicando esse detergente neutro, mas como tem muita gente nova entrando no canal, então vocês me pediram, né, as pessoas novas que estão entrando, me pediu para fazer a multiplicação com detergente neutro, tá? A receita que vocês querem ver aqui no canal, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, que eu vou estar anotando tudo, fazendo para vocês, tá bom? Então, gente, como eu já falei para vocês, ele é anti-odor, então eu não preciso colocar aqui bicarbonato de sódio, porque ele já é anti-odor, tá? Mas se você quiser adicionar o bicarbonato, você pode estar adicionando uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá, gente? Eu não vou adicionar, mas se você quiser, você pode estar adicionando, tá bom? Vou adicionar o detergente e vou mexendo, tá? Você vai adicionando aos poucos e vai mexendo. É muito importante essa parte, tá, gente? Para que o seu detergente, ele mantenha a qualidade e fique bem grossinho, tá? Que ele não fique ralo, que ele continue praticamente na mesma consistência que veio do mercado, tá, gente? Com tudo muito caro, né, gente? No mercado, as coisas subindo, então tudo que a gente puder fazer para estar economizando o dinheiro do nosso bolso, né, gente? Porque o salário mínimo sobe e as coisas sobem junto, né? Não tem nenhum benefício aí para a gente o salário mínimo subir e as coisas subindo junto, né? Seria legal se o salário mínimo aumentasse e as coisas não, né? Mas infelizmente não está sendo assim. Então, gente, tudo que a gente puder fazer para estar multiplicando, economizando, né, fazendo sempre receita econômica, acho que vá, né, economizar o nosso bolso para que a gente consiga, né, não passar dificuldade e sobreviver bastante aí, né? Gente, eu amo esse detergente, não é propaganda não, mas ele fica com uma qualidade muito boa e fica bem grossinho. Espera aí que eu já vou mostrar para vocês, tá? Está bem de pertinho para vocês a maravilha que ficou, ó, o nosso detergente multiplicado, ó. Tá vendo? Ficam vendo que ele ainda mantém a mesma qualidade que veio do mercado, ó, tá? Fica ainda bem grossinho, ó, vocês estão vendo? Fica maravilhoso, sensacional. Essa marca Minuano, gente, é muito, muito boa. Eu gosto muito dela aqui em casa, praticamente eu só uso ela. Ó, para realçar a cor do meu detergente, eu vou adicionar o corante, mas lembrando vocês que o corante é totalmente opcional, tá? Você só vai colocar o corante se você quiser. Se você não quiser, não precisa colocar, tá bom, gente? Eu vou colocar porque eu comprei um kit no Shopee, tá? Um kit de corante próprio para sabão, tá? Não foi caro, gente, e eles me deram frete grátis, tá? Eu gosto muito desse aplicativo porque eles dão frete grátis. Eu não paguei caro não, veio, eu acho que veio uns seis ou oito corantes desses aqui, tá? Então, para você que tem dificuldade de achar corante, você pode estar comprando no Shopee, tá? Você baixa o aplicativo lá. Não é propaganda, gente, é só para ajudar vocês, tá? E aí, ó, eu vou adicionar só um pouquinho aqui. Só mesmo para dar uma realçada aqui, gente, na cor do meu detergente neutro, né? Porque a gente adicionou a água, a água, né? E aí, ele acabou, né? Sumindo mais o tom da cor dele. Já chegou aqui no tom que eu queria, né? Ficou agora bem amarelinho, né? Que o detergente neutro é amarelo. E agora eu vou armazenar ali e já volto com vocês, tá? Ó, já armazenei aqui os meus detergentes, ó. Eu sempre, toda vez que vai esvaziando essa embalagem do Minuano, eu vou guardando, gente. Que aí, quando eu precisar, eu tenho para armazenar os meus multiplicado. Vocês sempre me perguntam como é que eu consigo tirar a tampa do detergente Minuano. Gente, na maioria das vezes eu tiro com o dente, tá? Mas eu não coloco força na hora de tirar. Bem de leve, eu coloco o dente e puxo, tá? Ele sai com facilidade. Ou você pode também estar pegando um paninho, colocando aqui em cima e puxar. Que também sai, tá, gente? Só que tem que meter força. Então, eu vou no dente mesmo, que é bem mais rápido. E para fechar também é muito fácil. Ó, só você apertar que ele já fecha. Para mim é o mais fácil de abrir e de fechar. Por isso que eu, além da qualidade, que é bom, né? Do Minuano, ele também, a tampa dele é muito bom para tirar. Ela remove fácil. E também para colocar, tá? Então, ó, gente, que maravilha, né? Coloquei o corante, ó. E realçou a cor do detergente. Ficou tão bonito, gente. A consistência também ficou maravilhosa. Vou mostrar mais de perto para vocês. Espera aí. Ó. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem. Ó a qualidade disso aqui, gente. Ó. Ó. Vocês estão vendo? Ele fica ainda bem grossinho, igual como você praticamente comprou do mercado, ó. Viu? Ele mantém a mesma qualidade. Ah, por que, Deia? Porque a gente adicionou o sal, que é maravilhoso para conservar a qualidade dele. Então, por isso, gente, que eu sempre gosto de multiplicar somente 4 unidades de detergente. Porque fica muito bom a grossura. Agora, se você multiplicar para 5, 6, não fica bom, gente. Fica ralo, sinceramente. Vou fazer o teste para vocês, né? Porque, claro, multiplicação é boa só se fizer o teste, né? Então, vamos fazer aqui o teste. Eu estou com uma bacia com água, ó. Vocês estão vendo? Estou aqui com um pouco de água. Aqui eu acho que tem uns 2 litros ou mais de água. Estou com uma esponjinha aqui, ó. Ela está seca. Tá, gente? Ó. Seca, seca, seca. Tem nada de espuma nela, vocês estão vendo? Ó. Tá? Porque sempre tem gente que fala assim, ah, tinha sabão na espuma. Por isso espumou. Não, gente, tá? Não tem nada, ó. Vocês estão vendo? Nada, nada de espuma, nada sabão, nada, tá? Essa esponja aqui eu já usei ela, mas não tem nada de espuma. Eu lavei bem ela, tá? Ó. Vou esfregar bem aqui, ó. Tá vendo? Não sai nada. E aí, ó. Bem de pertinho para vocês verem, que vocês gostam, né? Ó. Só um pouquinho assim, ó. Tá vendo? Mesma consistência de detergente que você trouxe do mercado, tá? Ele fica com a mesma qualidade. E, ó. Vou passar aqui na água, ó. Tá vendo o tanto que espuma, gente? Ó. Espuma demais. Vou pegar aqui um copo, ó. Ele tá sujinho, ó. Vocês estão vendo? Vou lavar aqui para vocês verem. Que ele mantém a mesma qualidade, limpando, tá? Ah, Deia, mas você adicionou sal com açúcar. Somente. Então, gente. O detergente já é anti-odor e ele limpa muito. O sal também limpa. Já falei para vocês que o sal limpa, entendeu? Ele não só conserva a qualidade do produto, como ele também limpa, tá, gente? Vocês têm que... Tem gente que não dá valor no sal, gente. O sal é poderoso na limpeza. Vocês sabiam disso? Ó. Aqui eu não vou conseguir tirar toda a espuma. Vou ali na pia, já tiro a espuma e volto aqui com vocês. Ó, gente. Passei ali na água, na pia, ó. Vocês estão vendo como ficou muito, muito limpo, ó. Tá vendo? Limpo, limpo, limpo. Ó, que maravilha. Viram como é boa a multiplicação de detergente? Tem muita gente que fala que não é bom multiplicar, não sei o quê. Então, tá aqui, tá? Vocês têm que fazer na casa de vocês para vocês poderem tirar a prova, tá, gente? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar conhecendo e também, né, economizando dinheiro nas suas casas. Para você ajudar o próximo, você pode estar compartilhando, né, essas receitas, esses vídeos, gente. Que aí você já vai estar ajudando uma pessoa a estar economizando, tá bom? Como eu falei para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Ó, gente. O tanto que espuma, ó. Tá vendo? Tchau! 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 Tchau!